Que Deus nos abençoe a todos, excelentíssimo senhor presidente, Humberto Coutinho, em nome de quem quero saudar aqui os nobres parlamentares, imprensa, internautas, telespectadores da TV Assembleia que nos acompanham em todo o estado do Maranhão, e hoje de forma muito especial a todos os aprovados da Polícia Militar que estão aqui na galeria, sejam bem-vindos a esta casa. Sintam-se vitoriosos, porque certamente esta aqui é a casa do povo, é a casa que acolhe, as demandas realmente são legítimas e precisam realmente da ressonância de cada parlamentar. Então aqui com os nobres parlamentares presentes, eu quero fazer esse registro. Todos temos que nos unir aqui em defesa da segurança pública do estado do Maranhão. E essa união se faz necessária porque é um clamor público, é um clamor que vem da sociedade, que clama por mais segurança e o que é o processo de segurança, se não são aqueles que fazem a segurança pública. Por isso que os aprovados aqui estão hoje solicitando o nosso apoio de todos os parlamentares. E nós, enquanto comissão permanente dessa casa de segurança pública, como vice-presidente e como presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública e Privada, eu faço também aqui este convite a todos os parlamentares para unirmos forças, para que possamos realmente sensibilizar o governo, porque essa sensibilização é necessária e vem, advém da vontade de um anseio popular. Uma sociedade mais segura, ela se faz com homens e mulheres nas ruas. Nós não podemos pensar em fazer a segurança sem a presença daqueles que estão ávidos, que querem se predispor à defesa da sociedade maranhense. E nós temos hoje nesta galeria homens e mulheres honrados que querem uma oportunidade de defender a sociedade maranhense. Então, eu aqui ressalto, ressalto essa condição fundamental que vem da vontade de querer fazer, da vontade princípua que determina cada homem e mulher. E aqui hoje nós recebemos aqueles que querem serem servidores do Estado maranhão, querem servir a sociedade. E ainda há pouco, na reunião que nós tivemos na Comissão Permanente de Segurança Pública, nós pudemos ouvir testemunhos daqueles que ali proferiram, que querem até dar a própria vida em defesa da sociedade. Então, estes que realmente vêm a esta casa dizer que querem defender o povo do Maranhão, têm que ser abraçados por nós parlamentares, para que nós possamos juntos, nos unidos, possamos levar realmente este anseio ao nosso governador Flavio Dino. Que aqui eu digo, faço registro, o governador Flavio Dino, já na sua sensibilidade pela convocação dos policiais militares, pela convocação dos policiais civis, delegados, corpo de bombeiros, de todos realmente que fazem segurança pública, já têm demonstrado os avanços nesse processo, porque hoje nós temos aprovados, que estão fazendo academia, e estão ali já para finalizar suas atividades, para poder ser inseridos no processo de segurança pública e defender a sociedade. Então, o governador já sinalizou, de forma bem positiva, até porque nós temos que fazer a justiça. Existe uma condição histórica que nos leva até o presente momento, que nos traz a este momento, para que nós possamos fazer uma reflexão. E nós aqui nunca queremos encontrar culpados, os culpados têm que ser encontrados, mas a nossa referência é encontrar soluções. É importante que nós possamos aqui dizer que, sim, existe um problema, que é a falta do contingente policial. E se nós temos aprovado no concurso, por que não os convocar? Só dois mil policiais não são o suficiente. O nosso presidente Cabo Campos, que ainda há pouco esteve presente aqui, a esta tribuna, fazendo referência, sabe dessas necessidades, assim como também eu sei das necessidades, porque eu sou oriundo da condição da Secretaria de Segurança Pública, sou servidor desse Estado, sou investigador de polícia, e sei da necessidade de ter um companheiro ao lado, um companheiro ao outro lado, para enfrentarmos a criminalidade. Porque o policiamento, o conjunto, é que certamente define a condição de defesa da sociedade. Não se faz, segundo essa pública, apenas com um homem nas ruas. É preciso um conjunto de esforços, de todos aqueles que interagem para a defesa da sociedade. Por isso, nobres parlamentares, companheiros, doutos parlamentares, nós estamos aqui hoje para também fazer essa solicitação, para que nós possamos nos unir, assinar, subscrever essa indicação, para que chegue até o nosso governador, que o governador saiba que os aprovados estiveram nesta casa, que nós da comissão nos reunimos, que esta casa... Nobre de Serrano, tem mais cinco deputados inscritos. Por não, meu presidente. Só para concluir, que nós aqui possamos realmente, nessa defesa, interagir e assim definir essa condição tão importante. Mas, senhor presidente, não terminou meu tempo ainda. Está faltando nove segundos. Só para registrar, que nós queremos realmente, agora sim, senhor presidente, agradeço aos novos parlamentares, que aqui estão presentes, que possamos nos unir em defesa desses homens e mulheres. Muito obrigado a todos. Obrigado.